Bom dia, hoje são 21 de outubro de 2021 e hoje é um dia importante para nós. Às vezes achamos que já tínhamos cultivado tudo, mas não. Este ano, sem divulgarmos muito, mas fizemos o primeiro cultivo de hibisco de sabedarifa, ou hibisco, ou vinagreira, que alguma vez foi experimentado aqui e suponho que é em Portugal, não conheço pelo menos ninguém que o produza ou tenha produzido. É uma planta que habitualmente é produzida em países do Norte de África, como o Egito, Marrocos. É uma planta absolutamente extraordinária, é uma planta anual, tem uma flor lindíssima, só dura algumas horas. Olha, tem ali uma aberta. Aqui está ela, é muito bonita. E depois da polinização, forma estes frutos maravilhosos, ou melhor, estas flores maravilhosas, assim é que é, e que são colhidas para fazer infusões absolutamente extraordinárias. E o dia é muito especial, porque estamos a fazer a primeira colheita. É o João, nosso querido João. Oh João, mostra lá o saco da colheita. Olhem para isto. O primeiro hibisco produzido em Portugal. Nós fizemos cultivos em três zonas distintas, para perceber se a planta, que é tropical, se adaptava aqui. E para o ano faremos uma propagação das plantas a maior número e um cultivo em maior quantidade. Estamos mesmo muito felizes. Maravilhas, não é? 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 Tchau.